meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu oro pra que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, que haja paz no Brasil, que haja paz na Rússia, na Ucrânia e aonde estiver o teu povo, Senhor, que ali haja paz para a honra e glória do teu nome e em teu nome, Senhor Jesus, sejam amarrados, acorrentados e lançados de volta para o abismo, todos os inimigos do teu povo, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, que a pessoa que estiver ouvindo essa oração, que também haja paz na vida dela, que haja alegria, que haja esperança, Senhor, ô meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que as flores da esperança possam estar brotando em seu coração, ô meu Deus, e em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço que sejam amarrados, acorrentados e lançados de volta para o abismo, todos os inimigos do teu povo, Senhor, é o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus e eu já te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e quem crê diga graças a Deus, graças a Deus.